Fala galera, trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, tô trazendo aqui mais um episódio da nossa série Explorando o Mundo 666 Bom, eu tava pensando em criar uma série de Mining Games O que? São vários Mining Games de, vamos supor, PvP, Skrull Wars, Parkour E tá gravando aqui, também tá gravando Deixa eu só tirar essa pedrinha aqui, que tá Ok E também tá gravando com amigos também Bom, toma aqui né E hoje a gente vai fazer o seguinte A gente vai terminar o local lá embaixo Como ficar de dia, a gente vai Vai pegar e vai explorar cavernas Então vai ser muito tenso E queria pedir pra vocês Na verdade, querendo dar um aviso Que aquele método que eu fiz pra ganhar inscritos Que deu pelo menos uns 235, 280 até inscritos Não resolveu pra mim Voltou É... Fui ver hoje, voltou aos meus 160, né? E até perdi alguns inscritos Mas... Tô fazendo aqui, abri um espaço Né? Que esse aqui tem que entrar Que abrir um espacinho aqui Ah, deixa eu só abrir esse espaço aqui Ah, já devia fazer isso offline mesmo, hein? Você não tá vendo Bom... É... Tô com 200 Ó, 200 169 inscritos, né? Que eu sempre fico com a tela do meu PC Tá? Onde eu consigo ver os contadores de inscritos Então... Tô com... 169 E se inscreva, galera, né? Deixa aquele like e ajuda o canal, beleza? E também que quer ser divulgado Comenta Eu quero ser divulgado Ok? E eu vou divulgar a vocês Pra quem não sabe Que é novo no canal Ou as horagens do vídeo É... As... 10 horas Né? Agora... Agora pergunta que não quer calar 10 horas de Brasília Ou do horário baiano, né? Que eu sou... Pra quem não sabe É... Pera aí... Eu sou do Salvador, então Provavelmente é o horário baiano Eu sou da Bahia, então O horário do baiano Pronto Abrindo um pouquinho de espaço Vamos... Ahm... Aqui mesmo Quebrar esses... Dois espacinhos pra frente Ok Bom... Então... Os horários do vídeo são 10 horas E as 2 horas Resolvi... É... Provavelmente não é o horário baiano Mas acho que eu... Já vai tá colocado no... Postado no horário de Brasília Só que esses dias eu não tô gostando de manhã Tô gostando de meio tarde Por quê? Porque a net às vezes Dá lenta, cai E... O vídeo acaba Dando de tarde Então... Por acaso Se a net Pelo menos ficar boa Sai de manhã Se não ficar Sai... Tarde, né? Vamos supor O vídeo 10 horas Sai 11 ou 12 Então... Tá... Vamos tá... Botei um baú aqui O que vamos fazer agora? É... É... Acho que... Vamos tá pegando um carvão Carvão não Na verdade vamos tá fazendo tochas Pra gente tá... Buscando, né? A gente vai explorar agora De noite mesmo Na night A gente vai explorar algumas cavernas Então vamos lá Só que vamos Escolher uma caverna aqui Deixa eu colocar só essa madeira aqui Pra me ajudar Aqui ó Já tô... Já fiz o parkour, hein? Já sou boa Eu sou meio bonzinho no parkour, galera Sou meio bonzinho Vamos ver se a gente achou Um... Vamos ver se a gente achou Um lugar bem interessante Ah, já tá ficando de dia Vamos tá subindo aqui Pra ver se a gente encontra Au, né? Ou até mesmo um cruz E naquele dia que a gente Curtiu a luz, a cruz pessoal Foi muito tenso Eu vou ver galera Se amanhã na verdade Se eu consigo gravar Às três horas da manhã E uma paradinha aqui Pra consertar meu PC Me desculpe pelo som Ai Me desculpe pelo som de fundo Passou o som aqui Inesplicadamente Verdamente Né? Mas Vamos ver se a gente acha Uma caverna perto E a gente já vai explorar ela Ah, não tem nada aqui Vamos ver se a gente acha E a gente já vai explorar essa caverna Geralmente fica na broca, né? Do chão Do chão Ó, tem flow aqui Diz que Quando tem É muito estranho Pro vermelho Eu acho E não achamos nada É incrível Não achamos nenhuma Broca do chão Nenhuma caverna por perto Nossa, será que é uma caverna? Não é uma caverna Que bosta Caverna tá difícil de achar Agora Tá difícil Caverna aqui Tá perdendo É Ó, tem oveira Vamos matar elas Porque a gente vai precisar de cama Eu acho que eu vou me abrigar Por aqui nesse local Que provavelmente eu vou perder A localização da minha casa Ó Pera Matei uma Ainda bem que eu peguei O resto de lana Deixa eu matar só essa Eu já faço Duas canas, né? Faço Ah Desganto Morreu Não Vamos ver se a gente Achar a caverna por aqui E aqui tá com Bioma de selva, hein? Acho que é bioma de selva Não, não é bioma de selva É bioma de... Deixa eu ver É da mão madeira que tem lá Porra, laranja Deixa eu ver que madeira é essa Bioma de acalça, né? Não sei se tem Mas a madeira é de acalça, então Eu não sei se a gente acha a caverna Tem que achar a caverna aqui E não acho a caverna Que não droga Quando a gente não quer Achar uma caverna Aparece na hora Quando a gente quer Cadê? Nadinha, galera Nadinha Incrível Nossa, a gente não tá achando Não, não tá achando a caverna Cavalo Cruz? Não, não é cruz É parecendo um dedo apontando em algum lugar Que eu cheguei a pensar Pera aí, galera Ó, achamos a caverna Mas... É, parece um dedo apontando E pra... É Meio estranho, mas... Achamos o lugar E o lugar é meio bizarro, galera Vamos lá Bota bizarro nisso, hein? Ah, eu não quero achar o link não, galera Por favor, o link não O que Nunca vi uma Só vi Que isso Eu só fiz gastar minhas tochas Né Que aqui não tem Nada Não tem nenhum minério Vamos tá quebrando isso aqui Pra quem não sabe Quem não assistiu aula de aventura Eu vou tá deixando Né O link na descrição do vídeo Pra vocês Que é o Foi o último episódio Ó Ó Acha Nossa, minha gata é doer agora Achamos a vila A vila dos NPG, eu acho Bom Achamos Mas não achamos caverna, pô Era Era Seria Seria interessante, galera A gente achou uma caverna aqui por perto Ó Prantações Se não me engano É cenoura Eu acho Mas o que eu ia achar mesmo Era uma caverna Não tem Vamos ver o que tem aqui Ah Não tem nada Tem sol Livros Não tem nada É, caverna Eu vi Acho que eu vi Ah, finalmente Será? Ah, finalmente Encontramos Vamos ver se é uma caverna mesmo Tomar cuidado com Ah, não é uma caverna Só um local mesmo Pra ir pra Parte Ó, tem abóbora ali É, não tem nada aqui Vamos só tá pegando o cavão E vai que a gente precisa desse cavão Vamos tá pegando Já tô ficando com fome Aproveitando que eu vi Deixa eu ver Vou até queimar Aproveitando que eu vi um galo ali Nessa vila Que tem fornalho Eu vou aproveitar Vou queimar as comidas E tá queimando Ó, queimando Tá comendo, galera Ó, aqui tem um É, os lugares da vida São muito pequenos São muito pequenos Vamos ver Achamos Aqui vamos tá queimando Ah Ah, tomei um susto agora, galera Eu pensei que tinha Tá queimando É Eu pensei que tinha 50 ferros E eu tomei um susto danado Mas a gente só tem Um ferro Então Tá colocando esse cavão aqui Já vou tá comendo Eu já tô quase com fome Ok, comemos Só tem uma comida mesmo Sei lá, vamos ter mais ferro Não tá aqui na vila O estranho, galera É que eu não vi nenhum RENPG Eu acho que é assim Que se fala E Pelo que eu sei Que eu estudo muito Eu jogo muito Vejo algumas pessoas falando E tal Quando não tem RPG É muito estranho mesmo Muito estranho Né Então Ah, eu não tô confirmando Nada Que pode Que pode ter Algum Apesar que era uma porta Pode ter Alguma coisa E tal Mas é muito estranho Tem uma vila E não tem nenhum RPG Porque eu não matei eles Nunca fui aqui Dei um problema De realização aqui Vamos ver se a gente consegue Ó Um dos Ó Trigo Consegui alguns treinos Ok Trigos Ó Bom Esse episódio A gente Infelizmente Não encontrou Nenhuma caverna Queria muito Encontrar uma caverna Mas ainda tá de dia Quando dá de noite Eu encerro O vídeo Ahm Mais treinos Dá pra fazer Se eu não me engano Uns Um Um pão Acho Dois pães Ahm Nada Aqui se eu não me engano É cenoura Não Não é cenoura É acho que é Qual o nome dessa fruta Pimentão Não Pimentão Olha Beterraba Né Pimentão Essa foi longe agora Não vou tá comendo agora Vou ver se eu consigo Queimar ela Mas não vou tá comendo ela Não Vamos pegar mais Trigos Aqui Ok Olha Tá ficando de noite Não achamos Tem uma caverna Não achamos Nada Bom Pelo jeito Vou tá pegando O ferro Que eu deixei queimando Ó tem lava ali E Eu vou Quebrar isso aqui Que eu tô pensando Em fazer algo Né Vou ver se eu consigo Tentar mais Naquele inferno Mas Não sei se é possível É uma mente Mente muito loucura Né Mente muito louca A minha Mas Vamos aqui Se a gente acha Caverna Nada Tá muito estranho Isso A gente não achou Nem uma caverna Geralmente eu acho Ah Pensei que é uma coisa Ferro Ferro ali Não Ah tá Geralmente eu acho Muitas Muitas cavernas Né Já tá ficando de noite A gente vai ter que se abrigar Vou morar embaixo da terra Como eu fazia Antigamente Né Como Não sabia nada De manhã Com heft Né Não sabia nem fazer A casa Só fazia casa De madeira Tipo Dessa madeira Aqui galera Mostra pra vocês Não madeira Refidada Mas dessa madeira Sim Era muito chato Isso Ai Comecei a jogar Muito e tal Bom Não achamos Caverna Nenhuma Tá Vou finalizar O vídeo Por aqui É O primeiro episódio Da série Minecraft Vai sair Hoje Tá Vou tá baixando O mapa De parkour Né E Tá postando Mais ou menos De tarde Ou a noite Também Não sei A hora ainda Me desculpe Pelo vídeo Da série De terror Que não saiu Ontem Meu Deus Meu Deus Tapa Tapa Que Tapa Que lasqueiras Vamos tá Colocando Tocha Que aconte Ó Só foi falar Só foi falar Que a gente ia Finalizar o vídeo E aparecer Uma caverninha Aqui Ó Tem um zumbi Ele não vai subir Tem alguma coisa Ai porra Não Morri Morremos galera Morremos In Ah nossa Sério Bom Perdei Perdei Se inscreve no canal Se inscreve no canal Ajuda o canal Né Vocês se inscrevendo Deixe Eu to finalizando o vídeo aqui Zumbi Tá Se você não viu Bom Deixa aquele like Comente Algum tipo de show Que você grava Tutorial E eu vou tentar Dar um Tá Ai Se inscreve no canal Deixe aquele like Deixe seus comentários Suas dúvidas Que eu posto o vídeo Tipo você quer que eu faça tutorial De como achar o meu aranha E os animais Estão Estão me matando Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E até O próximo vídeo Até mais E tchau Até o próximo vídeo De Minecraft Galera Tô um